Se não for pra eu falar, você me dá um ok. Agora. Boa noite para todos, eu me chamo Fabiola Leão, sou anestesiologista do Hospital Moriá. Bem-vindos à nossa live mensal, que está dedicada à conscientização da endometriose e do câncer de colo de útero. A mulher, por isso que colheu-se no mês de março, que tem o Dia Internacional das Mulheres, para que a gente realize essa conscientização. O câncer de colo de útero é bastante comum no Brasil, embora seja bem mais raro em outros países. Isso porque é possível identificá-lo bem cedo e também há como prevenir. A endometriose, por outro lado, embora seja uma doença benícita, ela pode ser muito incapacitante. Por isso, convidamos dois médicos do Moriá que podem nos ajudar. Muito a entender o que podemos fazer para nos prevenir e também como orientar as mulheres que estão ao nosso redor, sobre diagnóstico e tratamento dessas duas doenças. Hoje, temos conosco a doutora Georgia Sintra, ginecologista, e o doutor Mariano Tamura, também ginecologista e coordenador da ginecologia do Hospital Moriá, e também do Instituto de Miomas e Endometriose. Nós vamos começar, assim que eles se apresentarem, respondendo perguntas que já vieram para a gente por meio das redes sociais. Mas quero lembrar que todos que estiverem assistindo também podem colocar suas dúvidas aqui no chat. Boa noite, Georgia. Boa noite, Mariano. Queria que vocês se apresentassem. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Georgia, eu sou ginecologista com enfoque em oncologia, trabalho no Moriá com o doutor Mariano. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Mariano Tamura, ginecologista, cirurgião ginecológico, coordenador da ginecologia e do Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Então, pessoal, são algumas perguntas que a audiência enviou para nós, e vocês vão se revezando um complemento ao outro na resposta. Acho que quanto mais informação trouxemos, mais nosso público vai se beneficiar. Lembrando que toda mulher deve ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano, né, Tamura? Sim, sim. Deve fazer seus exames de rotina, trazer aqueles pontos que estão lhe incomodando, de acordo com a sua idade, fazer, então, os devidos rastreamentos, o check-up, né? Discutir questões reprodutivas quando é bem jovem, fazer seu planejamento justamente familiar, e assim por diante. Há muita coisa a ser conversada, e por isso essa visita uma vez ao ano é bastante produtiva. A endometriose ficou muito em foco, né, na mídia, depois que as artistas Anitta e a Larissa Manoela, por exemplo, revelaram ter a doença. É uma doença realmente muito comum? E por que tantas mulheres atualmente têm essa condição, Tamura? Bom, é realmente uma doença que acomete aproximadamente 10% das mulheres em idade reprodutiva, tá? Então, as últimas estimativas davam que no Brasil a gente tinha aproximadamente 7 milhões de mulheres sofrendo com a endometriose. e também, então, tendo seus efeitos de dor abdominal, dor pélvica, menstruações difíceis, eventualmente dor à relação sexual, uma série de coisas que comprometem a sua qualidade de vida. E também, em algumas situações com prejuízo da fertilidade. Não é isso mesmo, Jorge? É, é bem isso, doutora Mariana. E uma das coisas que chama atenção é que essas mulheres demoram muito para ter o diagnóstico, né? Elas procuram ginecologistas, se queixam, falam das suas queixas e muitas pessoas falam que é normal, que é esperado daquilo. Um delay, realmente, um atraso no diagnóstico e muito tempo de sofrimento para essas mulheres. Então, doutora Georgia, tem algum primeiro sinal de alerta para a endometriose que as mulheres poderiam se atentar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que enfatizar para as mulheres é que não é normal sentir dor. E a gente escuta isso desde a nossa primeira menstruação. Ah, é normal sentir cólica. De fato, uma cólica leve, principalmente logo que a gente menstrua, a menina menstrua. Mas se aquilo persiste, se aquilo só piora, se aquilo começa a incapacitar, a menina começa a deixar de fazer as coisas, isso sempre tem que ser investigado e nunca pensado como algo normal e que a menina deve aguentar. Eu acho que a dor, né, doutora Mariana, é um dos primeiros sinais, principalmente durante o período menstrual. É, eu vejo que esse é o principal alarme que pode existir e sobre o qual a gente deve destacar e chamar a atenção justamente. Porque como o evento da menstruação realmente está ligado a sangramento, a um pouco de cólica, aí fica nessa questão o quanto é o normal, o quanto que é um pouco, o quanto é tolerável, o quanto é do início, né, da vida reprodutiva, da adolescência e de uma adaptação, ou o quanto passou a ser realmente marcante, comprometer a qualidade de vida, impedir que frequente a escola, que faça suas atividades sociais, quando a pessoa precisa se isolar, aquelas pessoas que precisam ir ao pronto-socorro com frequência. Ou seja, a menstruação não é um evento para levar a pessoa habitualmente ao pronto-socorro, analgédicos endovenosos. Então, é lógico que isso tem que chamar atenção bastante. E além da dor menstrual, outra dor que permaneça na pélvica ao longo do mês, que seja desencadeado por outros motivos, também quando a menina começa a ter suas relações sexuais, a dor, a penetração, não é para existir. Não é. Tirando qualquer coisa muito leve, muito adaptativa, o resto não é. É para ser gostoso, é para ser prazeroso e é para ser indolor. Perfeito. Então, aproveitando, Mariana, alguém perguntou para nós se as cólicas fortes sempre são um sinal de endometriose. Elas não são sempre um sinal de endometriose, mas são um alerta da endometriose. Cólicas, aí eu estou colocando principalmente no período menstrual. Há outras doenças femininas que também podem causar bastante cólica, os pólipos endometriais podem causar, os miomas uterinos podem causar cólica, eventualmente cistos ovarianos, inflamações pélvicas podem causar cólica, mas a endometriose é uma dessas razões. E não é uma cólica, eu acho que a Joja pode também deixar o ponto de vista dela aqui, seria muito legal, mas para a gente entender, não é uma cólica que teve uma vez na vida, por mais que tenha sido muito forte. A da endometriose, ela costuma ser assim, ela é ruim, no mês que vem ela é ruim de novo, e ela continua ruim. Quando a gente abre os olhos, você está tendo aquela cólica de maneira recidivante, por seis meses, oito meses, um ano. Então, se você tem o que a gente chama de dor pélvica crônica, que é aquela dor que permanece ou se repete no mesmo padrão, por um período de seis meses, e isso chama a atenção, não é, Joja? Exato, né, Turma Mariana? Acho que a dor persistente, acho que é realmente um evento isolado, não é qualquer dor que a gente vai desconfiar de endometriose, mas é uma coisa persistente. Uma coisa interessante é que as mulheres, Turma Mariana, elas vão se adaptando e se acostumando. Tem situações que a gente tira, você sente dor, mas é uma dor normal. Eu já escutei isso várias vezes no consultório, e o que é uma dor normal? E muitas, eu acho que é uma adaptação da mulher é isso, eu tenho que conviver com isso, que todo ciclo menstrual eu vou sofrer, e o que a gente está tentando desmistificar, e realmente o que foi colocado no começo, que essas artistas que tiveram esse diagnóstico, estão trazendo isso à tona, de que realmente não é para atrapalhar a vida dessa mulher, como o Turma Mariana falou, procura as atões de socorro, deixar de fazer suas atividades, isso não é normal, e ela tem que investigar. E às vezes tem que insistir, né, Turma Mariana? Que vai em um colega, não, isso é normal. Não, vá atrás até se esgotar realmente todas as investigações para entender o que é aquilo. Eu colocaria um ponto aqui, sabe, Fabiola, que também, se a gente pegar algumas décadas, uma década, duas décadas atrás, os exames para diagnosticar a endometriose eram mais limitados. Então, claro, o médico que conhece a doença é importante, o exame físico é fundamental, chega até a ser um exame desconfortável, a gente tem que pedir licença para a nossa paciente explicar para ela o que exatamente nós estamos pesquisando, para que isso não cause uma estranheza, porque ninguém gosta de sentir dor, como nós já falamos, né? Mas os exames de imagem evoluíram muito nas últimas duas décadas, tá? Então, realmente, hoje nós temos ferramentas de qualidade para demonstrar se aquilo é causado por uma endometriose ou provavelmente não. E nós temos, claro, que manter o leque aberto na investigação de todas as outras causas. Então, outra, Georgia, como você estava falando, tem até essa questão cultural, assim, né? A endometriose, não, sentir dor é normal, minha mãe também sentia. Então, a endometriose pode ser hereditária? O doutor Mariano é o expert nisso, mas a gente, assim, são várias causas, realmente, são várias teorias do motivo da endometriose, mas, com certeza, a mulher ter um histórico familiar é algo que deve se acender um alerta. Não quer dizer que se a mãe teve, se a minha mãe teve, que eu vou ter, mas tem, sim, um fator hereditário, uma predisposição maior se tem uma história familiar, com certeza. Mariano, e perguntaram, se além da dor, se a endometriose pode causar algo mais, como câncer, se pode se transformar em câncer? Tá, a endometriose, é sempre muito bom tocar nesse ponto, né? E sempre é um ponto mesmo que preocupa as mulheres que estão sofrendo, que têm doenças crônicas e tudo mais, né? Qual a relação do que eu tenho com malignidade? Então, a endometriose é uma doença benigna, tá? Que ela não se transforma em câncer. Então, isso é bom saber, embora ela seja, às vezes, extremamente incapacitante, limitante para a qualidade de vida da mulher. Há algumas situações em que a gente vai fazer um diagnóstico e diferenciar uma coisa da outra. Então, tem, por exemplo, a endometriose de apêndice, que pode ser muito semelhante a um tipo de tumor do aparelho digestivo. E, por isso, é uma indicação cirúrgica para você remover e esclarecer o diagnóstico, tá? Existem as mulheres, principalmente aquelas com cistos de endometriose no ovário, cistos grandes, mais comuns, não que os cistos sejam mais comuns em mulheres após os 40 anos, mas se ela tiver mais que 40 anos, um cisto com aspecto de endometriose grande, acima de 6 ou 10 centímetros, e tiver alteração num marcador tumoral chamado CA-125, esta mulher pode ter um risco um pouco maior do que outras de ter algum câncer de ovário, tá certo? E, por isso, às vezes, também há uma indicação cirúrgica para que se esclareça, que aquilo é só uma endometriose mesmo. Mas isso existe, sabe? Uma interface entre as doenças benignas e malignas, onde você tem que, às vezes, fazer um procedimento para esclarecer. Mas não quer dizer que aquela doença benigna é geradora de um câncer. E é o caso da endometriose. Então, vamos tê-la, assim, como uma doença benigna. Perfeito. Nossa audiência, uma seguidora, a Carol Albino, mandou um comentário aqui, bem pertinente, que a gente normaliza a dor, o sangramento e todo o sofrimento. É socialmente aceito, né? A gente faz a dor, a capacidade de ter que alteresse, mas o importante é ações que foi essa, né? O Márcio Maré, para conscientizar que tem que ir atrás e fazer o diagnóstico. Uma outra seguidora, a Caroline, contou aqui, que é portadora de endometriose, descobriu, um ano após, uma gestação endometriosa. Tem alguma relação, Jorge, aí, e Mariana? Tem vários comentários para se fazer, eu vi, a Dainara comentou isso mesmo, é interessante, que às vezes nós fazemos o diagnóstico de endometriose de forma oportuna. Na verdade, a indicação cirúrgica não foi aquela, mas a gente entra para fazer uma cirurgia, no caso, uma gestação ectópica, e vê a endometriose. O importante é reforçar, a endometriose tem relação com uma dificuldade de infertilidade, uma dificuldade de engravidar, e dependendo do grau de inflamação dessa pelve, ou do nível de aderências que essa endometriose provocou, isso pode aumentar um pouco as chances de uma gestação ectópica, sim. Então, até nós, né, doutor Mariana, a gente vai fazer realmente, nos próximos dias, uma cirurgia exatamente assim, um diagnóstico durante uma gestação ectópica de uma endometriose profunda. Então, a infertilidade, e dependendo do grau de aderências, poderiam sim ser uma predisposição, ter gerado aquela gestação ectópica, uma gestação na trompa. É, exatamente isso. É exatamente isso. Realmente, a doença pode deixar sequelas na trompa, a disfunção nessa trompa, e aí ela não... Trabalhando exatamente, como ela tinha que fazer naquele momento da fecundação, a gravidez pode acabar se fixando num local errado, né, Jorge? Queria deixar um beijo para a Carol Albino, que colocou o comentário aí, realmente, para não se acostumar com a dor, nem com sangramento, né, Carol? A Mayra, eu vi também, colocou uma pergunta se a gente vai falar de HPV, com certeza, porque estão aqui para falar de câncer do colo do útero, e tem uma relação direta com o HPV. Então, continua conosco aí, Mayra. Aproveitando a questão aqui da fertilidade, da infertilidade, da fertilidade, perguntaram se a mulher alterada de endometriose pode engravidar normalmente. A gente, quando faz uma cirurgia, né, Fabiola? Então, assim, a endometriose, claro, você pode ir para um tratamento, esse tratamento pode ser clínico, medicamentoso, para aliviar os sintomas, algumas, além de outras medidas complementares, tá, diversas, de fisioterapia, de acupuntura, de alimentação, eventualmente, até necessidade de psicoterapia, tratamento da dor, mas uma das outras, uma, outra coisa que a endometriose pode causar realmente é a infertilidade, eventualmente, não em todos os casos, mas eventualmente. E a cirurgia costuma melhorar, sim, o potencial reprodutivo dessas mulheres, porque tira muito do processo inflamatório ali na pelve, porque corrige questões anatômicas, então otimiza ali o funcionamento do útero, das trompas e dos ovários, tá, para o processo todo da fecundação, em especial quando eu estou falando de gestação natural. Quando a gente vai para a fertilização in vitro, há um questionamento se é mais benéfico operar e a fertilização vai ser mais bem-sucedida ou se a gente parte direto para uma fertilização, mesmo sem a cirurgia. Isso vai depender de fatores como idade, se tem fator masculino também, porque nós temos que ver quanto tempo nós temos para essa busca, né, Georgia? Então, são múltiplos fatores que vão nos levar às decisões, mas o esperado é que melhore, sim, o potencial reprodutivo dessa mulher. Concorda, Georgia? Concordo 100%. Acho que uma das principais dúvidas das mulheres que fazem o diagnóstico realmente de endometriose num contexto, numa situação que elas estão tentando engravidar e se oferece os tratamentos, né, para engravidar com uma fertilização in vitro, necessidade de cirurgia ou não, isso realmente é uma avaliação muito individualizada, não ter uma resposta correta, uma coisa que a gente vai falar, assim, é tem que fazer isso, tem que, avaliar tantas coisas da individual, daquela mulher e do casal para tomar essa decisão. E é uma coisa que a gente discute muito em congressos, inclusive, né, é uma dúvida, um dilema dos profissionais de saúde e as pesquisas evoluindo para dar a melhor solução para as mulheres. Chegou aqui algumas perguntas e comentários, a Neuza perguntou sobre o que é o pólipo em tométrio. O pólipo é como se fosse um fragmento de carne, né, um espessamento da mucosa do endométrio que ele acaba crescendo ali de maneira anômala, então, como podemos ter em outras partes do organismo também e como ele é vascularizado, ele pode levar sangramento, pode levar cólica, sangramento também, isso depende do seu tamanho, se ele for a partir de determinado tamanho, ele também pode prejudicar a fertilidade e há um percentual pequeno, aí a Georgia como oncologista vai sempre ter uma resposta mais precisa que a minha, mas há um percentual pequeno de transformação maligna, principalmente na transição da menopausa ou pós-menopausa, essas aqui são as pacientes com maior atenção quanto aos pólipos. O que você me diz, Georgia? É, perfeito. E é super comum, né, uma das coisas que a gente mais recebe em consultório, paciente faz nutração, descobre um pólipo, chegam normalmente muito preocupadas com a possibilidade daquilo ser um câncer, e na verdade a imensa maioria dos pólipos não é câncer, não vira câncer, mas após a menopausa e com outros fatores de risco, principalmente obesidade, então mulheres que estão acima do peso, hipertensas, com diabetes, esse pólipo pode ter uma preocupação maior e principalmente pólipos maiores de um centímetro, os pólipos maiores têm um risco um pouco maior de ter alguma área ali que transforma em câncer, mas a imensa maioria é benigno, a gente avalia, muitas vezes indica retirada, porque é um procedimento com baixa taxa de complicação, mas é importante tranquilizar essas mulheres, porque é um diagnóstico super comum e elas chegam bem preocupadas. A Carol Lili mandou uma pergunta que vocês, como profissionais, acham das famosas que se submetem à oflorectomia para evitar o câncer? Bom, uma coisa, é um tema complexo, mas existe sim a indicação, a gente chama cirurgias redutoras de risco para câncer, então faz uma cirurgia para diminuir uma chance daquela mulher ou daquela pessoa vir a desenvolver um câncer. Em ovário, isso é realizado em situações muito claras e com indicações bem precisas, que são mulheres que têm mutações genéticas, a principal é de um gene que chama BRCA, e essas mulheres têm um risco ao longo da vida muito alto de vir a desenvolver um câncer de ovário, e por isso sim é oferecido para essas mulheres a retirada prévia do ovário, preventiva do ovário antes que chegue a desenvolver um câncer. A mais famosa Angelina Jolie, ela trouxe à tona esse diagnóstico, essa situação que é essa mutação genética, e realmente é a principal medida hoje que a gente tem de prevenção de câncer de ovário, mas é importante as mulheres saberem que isso não é uma rotina, a retirada do ovário tem várias consequências para as mulheres, a gente sempre conversa isso quando vai oferecer, e a principal é a menopausa, tirar o ovário de uma mulher jovem, ela vai entrar na menopausa, vai ter muitas consequências a curto e a longo prazo, até demência, problemas de coração, então é uma avaliação individualizada em mulheres que têm essa predisposição genética, e não uma orientação geral. Chegou um pedido aqui, se vocês podem falar sobre o HPV, então vamos lá, o câncer de colo de útero, eu tenho dado aqui, que é o terceiro mais comum das mulheres no Brasil, e a estatística no Brasil, a incidência no Brasil é mais alta que o resto do mundo, corresponde isso, é verdade? Bom, realmente, é o terceiro mais comum, o primeiro é a mama, o segundo intestino, e é um câncer muito prevalente, prevalente em mulheres jovens, a gente faz diagnóstico de câncer em mulheres de 40 anos, tem filhos pequenos, é um problema social muito importante, e o que a gente vê em relação ao resto do mundo? A maioria das pessoas sabem, é um câncer que dá para prevenir através de várias medidas, a gente vai falar sobre isso, mas vacina, exames preventivos, então, em países que isso é muito bem feito, que as mulheres conseguem ir, que tem um programa que a gente chama de rastreamento muito bem feito, é um câncer super raro. Já em países que isso não está tão estabelecido, no Brasil a gente tem, mas nem todas as mulheres conseguem esse acesso, ou então não entendem a importância de fazer os exames preventivos, como a gente falou no começo, acaba sendo um câncer muito prevalente, muito comum. Então, países mais desenvolvidos costumam ser bem mais raros, e países em desenvolvimento como o Brasil, infelizmente, ainda é bem comum. Nós temos uma situação documentada recentemente em uma publicação em 2023, em um jornal de altíssima reputação, que é a Lancet, fez um levantamento das Américas, porque um levantamento de rastreamento, de incidência do câncer, tudo mais, por ser justamente enquanto a América do Norte é o país com as melhores taxas. Agora sim. A América Latina está no oposto, ocupando, então, a segunda pior posição no ranking, só à frente da África. Então, isso chama bastante atenção de medidas que nós temos que tomar no nosso país, no nosso continente, nas regiões mais desprovidas do Brasil, tá certo? Principalmente porque é nessas regiões onde o acesso é menor, onde o conhecimento às vezes é menor, e a realização de exames não se faz. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela quer buscar a erradicação, a eliminação ou um controle em níveis muito baixos do câncer do colo do útero até 2030. E, para isso, tendo como umas medidas, preconizando já umas medidas que a gente tem que buscar, que é vacinar altíssimo percentual da população, em especial o foco, claro, nos jovens que estarão suscetíveis amanhã, tá certo? Meninos e meninas, realizar os testes de rastreamento com a periodicidade, com alguma periodicidade que seja no período de maior risco entre os 35 e 45 anos, nessa idade, e também ter o acesso ao tratamento, porque uma coisa é você rastrear, diagnosticar, e aí você tem que tratar de maneira oportuna antes que se torne um câncer. E aí, se você tem essa tríade, se você tem todos esses componentes, você realmente tem como buscar eliminar esse câncer, reduzi-lo muito para preveni-lo, tratá-lo na fase pré-câncer, ou seja, diferentes maneiras de dizer que a gente minimiza esse problema e consegue a cura para essas mulheres que, como a Jorge já colocou, sabe, Fabíola, elas são tão jovens, a maior incidência está entre 30 e 50 anos, estão em uma fase extremamente ativa da sua vida, têm filhos pequenos ou ainda nem têm filhos e, de repente, são cometidas por uma doença desta gravidade. Bom, nos perguntaram aqui, Mariano, por que acontece o câncer de polo e que fatores podem levar esse câncer que você já meio falou. Ah, mas eu acho que dá para eu lembrar alguns assim, né, categoricamente, a Jorge também complementar, vou pedir para a ajuda dela aqui, mas é claro, a gente tem algumas coisas epidemiológicas, tá, início da vida sexual precoce, inúmeros parceiros, sexo desprotegido, o tabagismo também atrapalha os mecanismos de defesa ali no colo do útero, doenças que levam à imunossupressão, desde o HIV até outras doenças também que baixam a imunidade, então há diversos fatores que aumentam o risco de acontecer o câncer do colo do útero, mas ele está ligado prioritariamente, né, a gente está falando de hábitos de vida, mas é o agente causador dele é o vírus HPV, o vírus HPV, que existem mais de 100 tipos de vírus HPV, mas muitos desses nem se relacionam com a região genital e com o câncer, mas tem mais também de 30 deles que têm uma preferência pela região que chamamos de ano genital no homem e na mulher, então próximo ao ano e aos órgãos genitais, e esse HPV que vai então quando ele contamina essa região, às vezes ele não dá sintoma, ele é altamente transmissível, tá certo? E num percentual pequeno, é claro, a grande maioria das pessoas vai eliminá-lo, um percentual menor vai desenvolver algumas lesões e também vai conseguir, o sistema imunológico vai lhe dar, mas um percentual pequeno, que acaba sendo grande quando eu falo de uma população toda, acaba sendo um número absoluto muito grande, tem um risco maior, uma vulnerabilidade e pode chegar ao câncer do colo do útero. E por isso, né, Jorge, a preocupação com as mulheres, lógico, com todos, homens e mulheres, tá? Câncer de garganta também tem relação com o HPV, câncer de ânus, câncer de pênis, mas o colo do útero é a área do organismo humano mais sensível a esse vírus, é onde ele consegue causar o estrago de maneira mais clássica, mais forte, mais redundante. É mais ou menos por aí, Jorge? É. Perfeito. Eu acho que só queria complementar até pela a nossa ouvinte que pediu pra falar sobre o HPV, então, é isso, o câncer de colo do útero, ele é da gigantesca maioria das vezes causado por esse vírus. Só que qual é a chance de qualquer pessoa que já iniciou atividade sexual vir a ter contato com esse vírus? Até 80%. Então, assim, a maioria das pessoas, a maioria vai ter contato com o vírus. E por que que, graças a Deus, não é a maioria que vem a desenvolver um câncer? Porque a maioria elimina. Então, são as pessoas que não conseguem eliminar esse vírus, que a gente chama de infecção persistente, que vão ter, não chama a chance maior de ter o câncer de colo de útero. Então, como o Dr. Mariano falou, fumar atrapalha a imunidade, então a gente não consegue eliminar tão bem o vírus. Ter problemas de saúde que atrapalham a imunidade, HIV, lúpus, por exemplo, usar medicamentos que tem que conter o nosso sistema imune, tudo isso atrapalha a nossa chance de eliminar esse vírus. E é importante a gente reforçar isso, porque hoje nós fazemos o rastreamento não só com o Papa Nicolau, que é avaliar as células do colo do útero, mas também com o teste do vírus do HPV. E algumas mulheres bem positivas, elas ficam completamente apavoradas. Elas brigam com o marido, elas brigam com o namorado, elas acham que pegou agora, elas têm certeza que elas vão ter câncer. E é importante elas saberem que esse teste serve para a gente saber o quê? Você é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho, a gente tem que fazer um exame adicional, em geral, a coposcopia. Não dá para saber quando que pegou, elas sempre perguntam isso, não dá para saber, como o doutor Mariano falou, é um vírus super transmissível, é a principal, na verdade, infecção sexualmente transmissível que existe. E nada mais é do que vigiar o colo do útero dessa mulher, e não quer dizer que ela vai ter câncer. mas basicamente é isso, e justamente esses exames, como o doutor Mariano falou, a gente tem o objetivo de fazer em mulheres que estão assintomáticas, que têm o HPV e que ele pode ter gerado uma alteração nas células, elas não vão sentir nada. No Brasil, em outros países em desenvolvimento, que o acesso não é tão fácil, então a mulher tem que parar a vida, e ela não está sentindo nada, ela não está com tempo para fazer isso, elas acabam indo quando já estão com sintomas, e daí é o que o doutor Mariano falou, é uma situação que a doença já está normalmente avançada. O câncer de colo de útero, quando ele dá sintoma, em geral, ele está avançado. E é a fase que a gente tem menos chance de cura, e quando cura, tem mais sequelas do tratamento, que é o que a gente quer evitar. Mas essa relação com o HPV é muito importante e entender que a maioria vai ter contato. Isso é muito comum. Perfeito. Para fechar, e ter mais curiosa explicação de vocês, uma pessoa da urgência mandou uma pergunta que se respondeu. É possível a voz ser infectada pelo HPV eliminar o vírus ou ele fica para sempre? Acho que são esses fatores da imunidade, né? A maioria vai eliminar, mas se a imunidade não estiver tão boa, aí a chance é menor. Mas olha o porquê, Fabiola, a importância também do sexo seguro, da responsabilidade, do autocuidado, porque você pode eliminar o vírus, mas os estudos têm demonstrado que você pode se reinfectar por outros, é claro, mas também pelo mesmo tipo viral. A imunidade natural da infecção, que a gente sempre tem a expectativa que seja máxima, ela não é absoluta. a gente pode se reinfectar. Então, isso pode acontecer. Nesse sentido, inclusive, a vacina é muito boa porque ela promove níveis de anticorpos elevadíssimos que esses, sim, podem dar uma proteção a mais longo prazo. E a gente tem que destacar, a gente vai ter, acho que tem oportunidade de falar na vacina aqui toda uma hora no nosso vai e vem, né? Mas toda vez vale a pena chamar atenção porque a expectativa é vacinar 90% das meninas, por exemplo, até os 15 anos de idade, tá? E no Brasil, nós estamos bem abaixo disso e a vacina é disponível no SUS, a vacina está disponível a todos, nas clínicas de vacinação, no SUS, de todas as maneiras. Então, a gente tem que realmente fazer um trabalho de conscientização para que todos possam se beneficiar, tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. Tem dados do ano passado que a cobertura vacinal para a população que o SUS se dispõe a vacinar, que são meninos e meninas até 14 anos, está em 20%, 20, 80% não estão completando as duas vacinas, as duas doses da vacina que é o esquema vacinal até essa idade. Então, e uma das causas que é importante frisar é porque a faixa etária, 9 a 14 anos, que não é uma faixa etária que as mães às vezes lembram de vacina. A gente costuma dar muita vacina na criança, no nenê, na criança pequena, nessa faixa etária nem sempre lembra da importância e talvez seja um dos motivos da baixa cobertura. Mas, como foi falado, protege não só o câncer de colo de útero, mas câncer de, a gente chama de cabeça e pescoço, orofaringe, língua e outros cânceres da região sexual, da genital, vagina, vulva, tênis e anos. Então, é uma vacina que te protege de ter um câncer. E com, a gente tem que melhorar esse esquema vacinal para proteger as pessoas. Tem alguns comentários aqui da audiência. Antes, gostaria só de destacar que hoje temos muitos homens assistindo a nossa live. Muito, muito bacana. A Carol Alvino, sou paciente. Mariano, voltou, fez um toque aqui que é importante dizer que a mulher deve tomar a vacina e deve fazer o marido tomar também. Boa, Carol. É, aí, assim, o que nós temos hoje no SUS? Vacinação para meninos e meninas de 9 a 14 anos. E temos vacinação também para imunossuprimidos dos 9 aos 45 anos. Aí, é assim, é benéfico, sim, os casais todos tomarem. A vacina está liberada para as pessoas até os 45 anos de idade, em Bula, no Brasil. Tem países onde não há esse limite da idade, onde pode ser vacinado até mais tarde. A única coisa é que daí vai buscar nas clínicas de vacinação, tá certo? As pessoas vão aí buscar por conta própria. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma vacina benéfica. Para a doutora Georgia, a Mariana comentou que minha filha vai operar com a doutora Georgia dia 14 e ela nos passou uma segurança tremenda com a doutora Georgia. Ainda sobre a vacina, uma pergunta, se quem tomou a vacina antiga é necessário tomar essa nova que foi lançada agora? Poxa, que legal, a gente, essa pessoa está bem consciente, né, conhecendo todas as novidades, digamos assim. Nós temos no Brasil já há mais de 10 anos, do SUS, e há mais tempo ainda já na, como uma política de saúde pública há 10 anos e já antes disso a vacina quadrivalente disponível no Brasil, que é contra os quatro principais tipos virais. Dois bastante causadores de verrugas genitais e dois causadores do câncer do colo do útero, tá? Mas os estudos continuaram e em 2023 foi liberada no Brasil a vacina nonavalente, que então amplia essa proteção para nove tipos de HPV, com foco principalmente nesses HPVs que a gente chama de alto risco ou HPV oncogênico, esse HPV ligado, os tipos virais ligados à ocorrência do câncer do colo do útero, tá? Então, as pessoas que já foram vacinadas, essa vacina ainda não está disponível no SUS, a gente espera que esse momento chegue sim, mas ela está nas clínicas de vacinação e quem já recebeu a vacina quadrivalente pode receber a vacina nonavalente também. aguardando o intervalo de seis meses, tá? Então, tem que ter só o intervalo de vacinação de seis meses para que essa pessoa seja candidata a receber um novo ciclo de vacina, da vacina nonavalente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui contando que é um assunto anterior. Se a adenomiose é um tipo de endometriose, a pessoa sofre muito com cólicas, já faz uso com cairina, mas que está insuportável, que importa se tem algo a fazer. Georgia, recém-chegada, quer falar, Georgia? Bom, vamos lá. A adenomiose, de fato, é quando a gente tem glândulas do endometrio, então, um tipo de endometriose aqui entremeadas no meio do músculo do útero. E, de fato, é esse o sintoma, né, que ela comentou. É muita cólica, aumento do sangramento. E uma das formas que a gente tenta de fazer um tratamento desses sintomas é com o DIU medicado, que a gente fala. É um DIU com hormônio. esse DIU, basicamente, ele vai fazer a maioria das mulheres parar de menstruar. Então, ao parar de menstruar, melhora os sintomas, né, dessa paciente. Então, existe o Kailina, como ela comentou, mas existe o Mirena, que tem uma dose um pouquinho maior de hormônio. E é uma das formas que a gente usa de tentar controlar esses sintomas sem partir para algo mais drástico, como tirar o útero, até se a mulher quer engravidar, obviamente, e a gente faz esse tratamento enquanto ela ainda não está em período de planejamento de engravidar. Algo acrescentar, Mariana? Não, que realmente a adenomiose, às vezes, quando ela é sintomática, quando ela tem uma certa extensão, ela pode se tornar crítica mesmo. Às vezes, ela é só um achado de exame, sem maiores repercussões, sem mudança na qualidade de vida, nem no potencial reprodutivo, e está tranquilo, tá? Mas outras vezes, ela realmente acaba gerando nódulos no útero ou dominando as paredes uterinas de uma maneira extensiva, e aí gerando muita cólica e sangramento. Extremamente desagradável, e onde a gente vai buscar tratar medicamentosamente mesmo, com os dias, como a doutora Georgia falou, para preservar o órgão, por ser também uma doença benigna, né? Agora, é duro que nem sempre você tenha sucesso. Toda vez que você, claro, o sítio da doença está ali presente, e remover, quando a doença ainda é focal, nós temos como com cirurgia ou alguns tratamentos à base de energia, aplicar alguma coisa lá ou remover esse nódulo. Quando a doença é difusa na parede uterina, é mais complexo, porque aí a gente tem que torcer muito pelo tratamento medicamentoso, porque a cirurgia seria, a cirurgia de regra seria a remoção do útero. Existe hoje uma cirurgia de, quase que é uma reconstrução do útero, tá? Uma denomiometrectomia, o nome todo assim é longo, em que a gente tira grande extensão da parede uterina e reconstrói o órgão. Agora, a segurança disso para o futuro reprodutivo, a complexidade do procedimento e também, claro, a possibilidade de que a doença volte a se manifestar. Então, ela vai de situações simples até situações bem dramáticas. Agora, voltando, vocês estão me ouvindo? Desculpa. Super bem. Falou que a conta foi desconectada, mas está funcionando perfeito. Está sim, Jorge. Bom, a gente falou, voltando, vou dar a TV e câncer de conjunto, a gente falou da prevenção, a gente falou do diagnóstico, só quer saber do tratamento do câncer de colo de útero e a relação tratar câncer de colo de útero e gestação. Ok. Vamos lá. O câncer de colo de útero, a gente basicamente divide ele em inicial e o que a gente chama de localmente avançado e situações que são raras, graças a Deus, mas que o tumor realmente espalhou para outros órgãos. Quando que a gente faz cirurgia do câncer de colo de útero, é quando ele realmente é um tumor pequeno, ele só está no colo do útero, no máximo pegou só um pedacinho da vagina e ele tem menos de 4 centímetros. Acima disso, o tratamento, a base do tratamento é a radioterapia. A gente associa uma quimioterapia que aumenta as chances dessa radioterapia funcionar, mas a base do tratamento é a radioterapia. Então, casos iniciais resumindo, cirurgia, casos mais avançados, radioterapia. A cirurgia do câncer de colo de útero não é uma cirurgia simples. Às vezes, a mulher fala vou lá tirar o útero, mas é uma cirurgia bem mais complexa, que envolve retirada também de gânglios, que a gente tem que tirar estruturas por onde passa o nervo, o nervo que vai para a bexiga, passa o ureté, que é o canal que liga o rim até a bexiga. Então, é uma cirurgia oncológica mesmo, bem complexa. Essa situação que mencionaram de mulheres grávidas que descobrem o câncer de colo de útero, graças a Deus é raro, mas das mulheres grávidas que descobrem o câncer de colo de útero é um dos mais comuns. Porque, como a gente falou no começo, é um câncer de mulher jovem. Então, às vezes, tem essa situação muito dramática de ter os dois diagnósticos juntos. É uma situação que envolve, e o que é importante, acho que agora, assim, reforçar, que é possível preservar essa gestação e tratar essa mulher. Mesmo essa doença, o câncer, estando no útero, que é onde o bebê está sendo gerado. Mas é uma situação dramática que está aumentando. As mulheres estão demorando mais, às vezes, estão a engravidar, engravidando mais velhas. E a própria gestação é uma situação que a mulher procura um médico. Então, já aconteceu de eu fazer o diagnóstico porque a mulher me procurou porque estava grávida. Então, senão, ela só iria procurar quando tivesse alguns sintomas. é uma coisa que existe e que, às vezes, dá para preservar a gestação, graças a Deus. Eu concordo plenamente com toda essa explicação da Georgia. E eu colocaria que a preocupação existe também com o HPV antes que ele se torne o câncer. Então, já começa a preocupação da paciente ali e, claro, que a nossa atenção médica que vem ao monitoramento se o HPV está gerando alguma lesão ou não. E, eventualmente, a pessoa vai conviver com a ciência de que o HPV está presente, mas sem gerar uma lesão. Nesta hora, não há um tratamento, uma injeção, um comprimido, algo que remova o HPV do organismo. Nós temos que deixar que o organismo trabalhe nas suas melhores condições imunológicas e fazer esse monitoramento. Algumas lesões de HPV nem são geradoras de câncer, mas são bastante incômodas, como as verrugas genitais, condiloma acuminadas. Essas verrugas são contagiosas, auto-inoculadoras, onde encostam uma na outra para a hora de crescer, podem ser grandes. É uma situação extremamente delicada, desagradável. Então, para essas verrugas, existe, por vezes, tratamento com ácido, com cauterização, com laser ou com remoção cirúrgica. Existem as outras lesões também, então, que se desenvolvem lá no colo do útero, que, sendo lesões de baixo grau, falando numa linguagem simples, elas podem também, eventualmente, só ser monitoradas. Mas, quando essas lesões são lesões de alto grau, que são aquelas detectadas como pré-malignas, essa é uma maneira de compreendê-las. É uma lesão com o potencial de malignidade. Eu vou considerar a idade da mulher para ver se eu faço mais exames esclarecedores no sentido de preservar e não fazer algum tratamento, alguma cirurgia, alguma remoção. ou eu vou, a depender do caso, já realmente fazer uma remoção e preciso tirar um pedaço do colo do útero numa cirurgia que chama-se conização e tirar, então, um pedacinho do colo do útero, buscando manter toda a função do órgão da maneira mais delicada possível, mas retirando a lesão como um todo para encerrar esse potencial evolutivo dela, para que o patologista tenha um diagnóstico mais preciso e a gente, a nossa paciente também, e para que ela siga o acompanhamento. Então, tudo são etapas, e essas etapas realmente bem precoces ou ainda pré-malignas, elas são altamente curativas e elas preservam, inclusive, o órgão reprodutor da mulher. Daí a importância da gente focar nisso e batalhar muito por esse tratamento, vamos chamar assim, oportuno, precoce ou oportuno. E algumas situações, né, Jorge, que a gente está vendo hoje, pode ser um câncer inicial, os cânceres de até dois centímetros no colo do útero, sem outros sinais de agravo, de disseminação e tudo mais, em mulheres que desejam ter filho e ainda não tem, por vezes, a idade vai variar, mas por vezes, pode ser bem jovens, mulheres de 30 anos, 32 anos, e aí a gente fica realmente entre a cruz e a espada, fica numa situação bem delicada e uma alternativa de um procedimento complexo, não comum, mas que a gente está ficando, acho que cada dia mais frequente, né, Jorge, por causa dessas situações, é a traquelectomia radical, ou seja, uma cirurgia radical de câncer, remover o tumor e uma área ao redor dele, ainda toda por segurança, tirar um gânglio sentinela, ou fazer nesse sentido, e preservar o corpo uterino para uma gestação. São situações de centros de excelência, tá, não é uma situação completamente disseminada, uma cirurgia que você faz em qualquer lugar, mas é realmente as necessidades que a gente tem, eu acho, que com a presença de doenças que são muito sérias e com o cenário que nós temos, né, que aconteceu com a sociedade nos últimos 50 anos, de postergar a maternidade e da gente estar do lado da mulher batalhando por isso. Perfeito, acho que é uma das coisas, um dos maiores desafios do dia a dia hoje em dia é quando você descobre essa lesão, pré-câncer, ou um câncer, e mulher que quer engravidar ainda, né, e é importante as mulheres saberem que até quando é inicial existe esse tratamento que é seguro, é estudado, né, de permitir que ela ainda engravide. E o que o doutor Mariano falou, acho que uma conta, só queria apontar uma coisa a isso, que lembrar que essa fase que o doutor Mariano falou, que a gente quer descobrir que a fase pré-câncer, que o tratamento é simples e a mulher ficar curada a maioria das vezes, essa mulher não está sentindo nada, é uma mulher que não tem sintoma, se ela não faz o exame, ela não descobre. E hoje, assim, muitas mulheres, eu falo que as mulheres estão sobrecarregadas, né, elas têm múltiplas funções, tarefas, dentro e fora de casa, e é comum às vezes eu perguntar para as mulheres, quando você fez seu último exame, nossa, nem lembro, tem três anos, e é isso, é a gente reforçar que a mulher tem que se cuidar, ela não pode só cuidar dos outros, como muitas vezes acontece, e mesmo que ela não está sentindo nada, ela tem que procurar o ginecologista de forma periódica, porque essas lesões que a gente descobre, trata e a mulher fica bem, elas não dão sintomas. É essa fase que a gente tem que descobrir e que tem que ir só com o exame mesmo fazendo para descobrir. Ainda nesse capítulo, você pergunta, deve fazer o Papa Nicolau todo ano e quando o Papa Nicolau tem que ser feito de óxia? O Papa Nicolau, hoje, você concentrando a população de maior risco, ele é um exame super bem-vindo, mas já há compreensão que ele é mais importante, mais importante ainda nas mulheres a partir dos 25 anos. Dos 25 aos 64 anos de idade. Claro que às vezes isso vai se estender, depende dos hábitos individuais de cada um, das condições gerais de saúde, estamos falando de umas regras gerais aqui, tá certo? Porque no começo, claro, a menina começa a sua exposição, mas aquela pessoa que tem, como a doutora Jorge já falou, a infecção persistente é a que mais nos chama a atenção. E se ela continua com aquele problema após os seus 25, após os 30 anos, essa é uma mulher que realmente tem que estar muito na nossa mente, você vê que a medida da Organização Mundial de Saúde, todas são importantes, sexualmente ativas, todas são importantes, mas também a ação da Organização Mundial de Saúde, se eu tiver que escolher um público-alvo, 35 a 45. ou seja, a gente vai concentrando nessa idade da mulher adulta, né? E hoje, de acordo a diferentes sociedades, né, Jorge, aqui falam a respeito disso, mas aceita-se que um exame muito bem feito possa ter uma validade de até 3 anos, de até 3 anos. Mas, principalmente ainda, e é uma coisa legal só para trazer aqui, então, que o SUS também divulgou, né, recentemente, que vai adotar o exame de pesquisa de HPV no Brasil a partir desse ano. Então, agora está para ser regulamentado e, com isso, nós vamos ter uma precisão maior, porque, para a mulher, é a mesma coisa quando está colhendo, ela nem sabe se está colhendo só um Papa Nicolau ou também a pesquisa do vírus ou o que é isso, mas, porque a coleta é a mesma, é igual. Mas a pesquisa do vírus é um exame molecular para detectar o DNA do vírus e, com isso, como a Georgia teve a oportunidade de falar no início, mas eu estou reforçando agora, a gente aumenta a sensibilidade do nosso diagnóstico, a precisão dele para ver quem vai ser indicado por uma colposcopia, que é o... Onde você vai, daí, rastrear, jogar alguns reagentes. Falou. A colposcopia, eu falei que pode ser indicado, com uma segunda etapa, diagnóstica, passou do rastreamento daí para o diagnóstico propriamente dito, onde a gente vai buscar as áreas suspeitas, usar alguns reagentes que dão destaque maior a essas áreas e fazer uma pequena biópsia, que uma biópsia daí de 2, 3 milímetros já é bastante para uma análise anatomopatológica e daí nos direcionar para o tratamento. Mais ou menos nisso, né, Georgia? Perfeito. De maneira... Assim, a pergunta, né, da nossa participante era quando tem que fazer a biópsia. Basicamente, o exame de Papa Nicolau, se ele está alterado ou o teste de HPV vem com esses subtipos que são mais perigosos, a gente indica a colposcopia, que nada mais é, como o Dr. Mariano falou, olhar o colo dútero com o microscópio e jogar uns reagentes. Se estiver alterado na colposcopia, a gente faz a biópsia dessa área alterada. Mas não é, a biópsia é realmente uma situação muito específica de alteração na colposcopia que foi indicada nas mulheres que tiveram o Papa Nicolau alterado. Olha, Mariano, chegou uma pergunta aqui de ginecologia para a homossexia. Não é o tema da live, mas vamos aproveitar o seu conhecimento da Dra. Jorge. A Joana Penteado está perguntando, mulher com hipotireoidismo de Hashimoto se tem tendência a não engravidar. O que vai ditar aí se essa tiroidite prejudica o potencial reprodutivo dela é se a tiroidite afeta a função da tiroide de fato. Porque a tiroidite não é um processo inflamatório, leva à produção de anticorpos, tudo mais. Mas se essa mulher fizer uma situação de hipertireoidismo ou hipotireoidismo por causa dessa tiroidite, isso pode atrapalhar o processo ovulatório e assim dificultar, é claro, se a mulher não ovular como esperado, com a frequência esperada, com o sucesso esperado, também a fecundação não acontece. Mas não é assim, quem tem tiroidite ou tiroidite de Hashimoto não vai engravidar. Tem que simplesmente analisar se a função final da tiroide está sendo afetada ou não. Perfeito. Estamos caminhando para o final da nossa live. Foi um prazer ter em mim. Isso aprende muito. estou aqui, espero que nossa audiência também. Para encerrar esse nosso bate-papo, vou pedir para cada um de vocês dar um conselho especial para nós mulheres neste mês dedicado à nossa saúde. Lembrando que vocês na audiência podem encaminhar essa live que vai ficar disponível no Instagram do Sinal Moriá e no YouTube do Sinal Moriá para alguém que você acha que pode receber essas informações e serem úteis. Serem úteis. Obrigada. Vou começar, Mariana. Sei que você é um cavaleiro. Eu acho que o conselho que eu dou para as mulheres e eu sempre falo isso para as pacientes é isso vale para a endometriose e isso vale para as pacientes que a gente acompanha por câncer ginecológico. É conhecer o seu corpo e estar alerta aos sinais. Eu falo que quando tem algo errado a gente sabe. A gente sabe. É que às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente está na correria, às vezes a gente está cuidando de outras pessoas e não cuidando de nós mesmos. Só que a gente tem que ficar atento a isso e buscar ajuda quando percebe que tem algo que não deveria estar acontecendo. E em relação específica ao câncer de colo de útero eu vou reforçar. Não deixe parar de lado, não deixe para o ano que vem os exames preventivos porque a chance de dar tudo certo é quando a gente detecta numa fase assintomática, sem sintoma. Então cuide-se porque você precisa estar bem para cuidar dos outros e saudável para estar junto da sua família e das pessoas que você gosta. Acho que é isso. Eu, como dica, vou... Algo que a gente fala no consultório, no dia a dia, né? Acho que nós todos, homens e mulheres, e o nosso foco aqui é as mulheres, mas que busquemos os nossos objetivos, ser felizes, que a gente busque se equilibrar, que a gente, sim, se dedique bastante ao trabalho, mas também a nossa realização pessoal extra-trabalho, porque isso é muito importante para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa felicidade, que a gente busque ter uma boa alimentação, não uma alimentação rígida que nos proíba de tudo, mas que a gente saiba que ela é saudável, que a gente está cuidando do nosso bem valioso, que é o nosso corpo, com a nossa saúde, que a gente faça esporte, então, faça esporte preservando a saúde, aumentando a autoestima, aumentando a longevidade, porque essas coisas, às vezes, a gente pode entrar em modismos e tudo mais, ou buscar soluções fáceis, na verdade, além das soluções fáceis e dos modismos serem passageiros e não resolverem, há atitudes simples do dia a dia que já realmente nos dão benefícios diretos, mas elas são realmente para quem persiste, né? Então, persiste em bons hábitos, persiste no exercício físico, persiste em buscar ter uma vida saudável e se enxergar, se respeitar, se valorizar, fazer, sim, seus exames de rotina, fazer os seus questionamentos, nunca nos incomoda, nós médicos, que tragam perguntas, que questionem, que digam que leram, que se informaram, na verdade, a conversa ficou muito mais gostosa a partir do momento que as pessoas tenham acesso maior à informação, sabe? Então, que continuem dessa maneira e que façam, sim, suas visitas periódicas. Eu acho que isso é muito importante, como a Georgia muito bem frisou, para a gente detectar algumas coisas que são relevantes de maneira bem precoce. Perfeito. Obrigada, Maria do Tabora, obrigada, doutora Georgia. E o pessoal de casa, não deixem de mandar suas dúvidas, marcando o Hospital Moriá, que a sua dúvida pode virar um vídeo aqui nas nossas redes com os nossos médicos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.